E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia áudio e vídeo de uma maneira direto ao ponto e sem enrolação. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o efeito chroma key no OBS Studio pra você usar nos seus tutoriais ou nos seus gameplays. Então, começando do zero, eu vou deletar minha webcam. Nesse exemplo, eu vou preparar minha tela como se eu fosse gravar uma gameplay. Então, venho aqui, captura de jogo, colocar game, e aqui eu vou escolher janela específica, o jogo já está aberto, é o Bioshock Infinity. Beleza, telinha do jogo aí, agora clico no mais de novo, dispositivo de captura de vídeo. Vou colocar webcam, ok? Aqui já aparece a minha webcam selecionada, que é a Logitech C270 com resolução HD. Clico ok. Agora eu vou arrastar ela pro cantinho aqui da tela, é só clicar e arrastar, diminuir um pouco o tamanho. Agora, aqui nas fontes, botão direito na webcam, eu vou vir em filtros. Nesse quadrado aqui de baixo, filtros de efeito, eu clico no mais e escolho o chroma key. Ok? E com os valores padrão, ele já consegue me trazer esse resultado que vocês estão vendo. Mas mesmo assim, minha imagem não está bacana, eu vou adicionar uma correção de cor. Clico no mais, venho em correção de cor. Ok? Vou aumentar um pouquinho a gama pra deixar um pouquinho mais claro, aumentar o contraste e aumentar também a saturação. Mais ou menos por aí. Pra ver o antes e o depois, é só clicar nesse olhinho aqui do lado do efeito. Esse é sem o efeito chroma e esse é com o efeito chroma. E esse é sem a correção de cor e com a correção de cor. Clico em fechar e pronto, já tenho a minha imagem ali no canto, prontinha pra gravar o meu gameplay. Essa é uma dica que eu dou no meu curso de OBS Studio. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo pra você saber mais. E se você gostou, curte e dá favorito, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber todas as notificações aqui da BLK Mídia. Grande abraço e até o próximo vídeo.